Que importa que eu te ame Se você não me quer mais Se o amor que já é passado Não se pode recordar Fui ilusão em sua vida Um dia distante já Hoje só sou o passado Não posso me conformar Que importa que eu cheguei Se você não me quer mais Se o amor que já é passado Não se pode recordar Fui ilusão em sua vida Um dia distante já Hoje só sou o passado Não posso me conformar Se as coisas que a gente quer Se pudesse não cansar Você me desejaria o mesmo que 20 anos atrás Com que tristeza olhamos Que amor que ontem foi paixão Hoje um pedaço da alma Que acancou a solidão Hoje um pedaço da alma Que acancou a solidão Hoje um pedaço da alma Hoje um pedaço da alma Hoje um pedaço da alma